E é aquela situação toda, né, pessoal? Sempre que chove, quem tá no trânsito tem que ficar atento. Por quê? A situação fica mais complicada, o asfalto fica molhado e quando já se tem a chuva que atrapalha um pouco a direção e quando você olha pro asfalto e não enxerga uma faixa sequer, aí a situação fica ainda pior, né? E olha só o que tá acontecendo em Rio Preto, viu? Depois de mais de um mês da liberação da Avenida Badibacite, a sinalização ainda não foi feita. Pois é, os carros estão passando por ali sem sinalização de solo, que são as faixas que ficam no asfalto. Todo esse tempo, pra não conseguir pintar ali a faixa, a situação é complicada. A repórter Melissa Alcântara tá lá no local e ao vivo tem as informações pra gente. É uma avenida movimentadíssima, sem faixa, atrapalha bastante a vida do motorista, né, Mel? Bom dia pra você. Olá, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos. José, como você disse, trânsito sem sinalização é complicado e aqui nesse trecho onde a gente tá agora, na Avenida Badibacite, não é diferente, não existe, como você já enfatizou, nenhuma sinalização de solo e eu vou pedir até pro Silvinho mostrar aqui pra gente, o que causa uma certa confusão nos motoristas. Alguns acabam ocupando o espaço que seriam até de dois, três carros e claro, sempre existe o risco de acidentes. Foram quase dois anos de transtornos aqui na Avenida Badibacite por conta destas obras anti-enchentes. O movimento nas lojas por aqui caiu bastante, os comerciantes tiveram prejuízos e agora as coisas começam a voltar ao normal. Inclusive o movimento de carros, como a gente pode observar aqui agora, que tinham diminuído, mas os motoristas aos poucos vão retomando o caminho aqui pela Avenida Badibacite. Em relação, Casa Grande, à sinalização de solo, a Secretaria de Trânsito informou que ela é de responsabilidade da empresa vencedora da licitação de outra obra, das obras dos corredores de ônibus e que, de acordo com o cronograma apresentado à Secretaria, a pintura aqui da Avenida vai ser feita assim que terminar o recape total da Avenida, o que deve acontecer até o final do mês. Enquanto isso, os motoristas têm que redobrar a atenção, continuar com muito cuidado e ter paciência, não é, Casa Grande? É, paciência e esperança. Esperança é a última que morre. Quem sabe a gente volta para depois mostrar, mas o detalhe é o seguinte, quando a Mel esteve aí nesse mesmo local para falar que as obras tinham terminado e que o local seria inaugurado, a Prefeitura já tinha sinalizado que iria fazer o trabalho o mais rápido possível. Agora tem essa nova informação que a Melissa Alcântara trouxe, falando o quê? Que tem que esperar as obras do corredor de ônibus para só depois fazer a sinalização. Resumo da obra, pessoal, vai passar por ela e fica atento, porque está difícil se orientar. Tem gente que não tem muita noção aí de direção, acaba indo para cima do seu carro para evitar acidente, vai sempre devagar e sempre de olho bem aberto. Obrigado, Mel, pela participação. Bom dia para você. Obrigado, Mel.